Salve, salve galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Mate Game 2.0 E eu tô trazendo mais vídeos aqui no canal E hoje eu vou ver um começo de série aqui pra vocês E ela... E ela traz essa série aqui pra vocês faz todo um tempinho Só que meu gravador não tá funcionando E eu vou ter que comprar outro celular, pessoal Se por um motivo eu parar de gravar, pessoal É por causa que no celular, né? Ele tá muito ruim, ele quer andar privado Tá muito ruim mesmo Ele desliga sozinho Faz tudo, faz tudo ele E... Vou criar aqui uma série pra vocês já me recomendo Ele tá muito ruim mesmo Ele tá aqui pra tela Eu vou comprar um celular bom mesmo O meu celular agora é o S2 E... Vou falar, galera É o S2 E... Vou comprar um novo Moto G Pra gravar um vídeo de qualidade pra vocês E queria avisar por um motivo Se eu parar de gravar Por um instante É por causa que eu vou comprar outro celular É por causa que... É... É... Porque meu celular... Tipo... Ele desliga Tem hora que eu não liga mais E é assim, pessoal Eu quero falar já pra vocês, né? Porque, né? Tem que falar Essa série celular Eu não sei que dia que vai cair Mas... Eu tô gravando... É dia também Vou tentar postar vídeo todo dia pra vocês Todo dia mesmo Vou me esforçar Vou pegar um tempo Que eu vou postar todo dia agora Vídeo todo dia Todo dia Deixe um like aqui Se vocês querem vídeo todo dia mesmo Que vocês querem mesmo Porque o like deixa um apoio enorme pra mim Vocês não sabem Vocês não sabem o que eu gosto de um like, pessoal O que custa um like, pessoal? E também se inscreva no canal Pra vocês não perderem mais no vídeo Ainda mais o YouTube atualizou Que eu postei um vídeo Um vídeo Domingo Não sei que dia eu vou postar esse vídeo Domingo E eu... Eu é... Sobrei o que o YouTube atualizou lá E tal E veja o vídeo aqui Vai tá aqui nas redes sociais O link para o vídeo Então é... Essa... Ai, pessoal Eu tô empolgado mesmo Mas 0.10 Tá quase saindo Mas não vai sair mais dia 29 Porque teve uma... É porque ia sair dia 29 Por causa do Widow Se eu tiver falando errado Coisa aqui no comentário Vamos, João Primeira coisa Vamos pegar madeira No início de série Sempre é chato, né? Pegar madeira E tal Mas tem que pegar, né? Vamos Deixa o vídeo mais pode ficar Vamos ficar naquela montanha ali, ó É uma boa minerada Eu vou fazer uns objetivos pra essa série aqui Pra não ficar só Minério, minério Pronto Minério, pronto Vai ter vários objetivos aqui pra vocês Vai achar uma vila Esse... Tudo esse negócio aí vai sair aqui Vamos lá Transformar tudo na madeira Se eu não gostei do stick Vamos pôr aqui Vou pegar uma pedra, né? Vou ler minha casa aqui já um pouco Pessoal Pessoal Eu queria falar pra vocês Que Eu não sei se eu vou cortar ainda Pra... Os vídeos A parte de mineração do primeiro vídeo Porque isso vai ficar muito curto E eu... Queria saber de vocês De coração mesmo Se vocês gostam De vídeo curto Logo Que eu não sei o gosto de vocês, né? Alguns gostam de vídeo longo Outros de curto Essa série eu acho que eu vou fazer uns 15 Uns 10 minutos Uma 15 minutos 20 Vai pra cima, né? Vai ficar bem da hora mesmo Vamos lá Vamos lá A gente tá quase aqui O bricô tá bom Um quadrado Vamos lá Acho que tá bom Vou tirar um pouquinho Um pouquinho do teto Bastante pedra Desculpa pelo barulho aí, pessoal Porque tem um corno aqui Passando de avião aqui, né? Da hora que eu vou gravar Tudo que não passa Passa Isso que... Isso que é engraçado Não, não dá Não dá Vai valendo, né? Acabou minha picareta, né? Vai logo, corno! Vamos lá Fazer a casinha, né? Acho que já tá bom Só pra começar de episódio mesmo Vamos ver com 33 minutos de gravação 6 minutos Aqui Fazer uma porta da hora aqui Decente, né? Daqui a pouco eu faço Fazer uma fornalha Ok Quase tempo também De madeira aqui perto Fazer uma estica E fazer um desse E um desse Pra... Pegar um pouquinho mais de madeira Fazer carvão de verde e tal Vamos lá Vamos lá Matar essa ovelha Matar aquele porquinho lá Pra pegar comida Ah, eu queria fazer uma pergunta pra vocês Pessoal, eu queria saber o que vocês gostam Eu queria saber Se vocês gostam do que mais ou menos Se gostam, cara, ou se gostam de Blueberry É, eu vou trazer um É que o senhor tá lotado, não consegui entrar ainda É só de madrugada Acho que eu vou conseguir entrar Do Blueberry Aquela batalha de construção, né, a melhor costume Eu vou trazer um episódio aqui pra vocês E por causa que Tá muito lotado o servidor Até de madrugada eu tenho um dia pra gravar Pra vocês, mas não dá É muita gente, é muita gente Só tem um slot de 40 pessoas É que eu não sou VIP ainda Mas quando eu for vai ser bem melhor Eu não vou ser VIP agora E co Pô, deixa eu tirar outro vibrador Pra não atrapalhar nada Você tá ficando de noite Vou matar essa ovelha aí Deixa eu ver se tá Pacífico Não, tá não Vamos lá Voltar pra casa Vou matar essa vaca primeiro Vou fazer o primeiro objetivo aqui É achar diamante E fazer uma mob trap Aqui Daqui a pouco eu decoro Aqui Vou fazer uma porta Vou fazer uma porta Oxi, só tenho duas lãs Tocha aqui Tocha aqui Tocha aqui Tocha aqui Que casa bonitinha né Sai da arte Vamos lá Vamos lá Já tá bom Já deu 10 minutos e 20 No começo de série Não tem muito o que fazer né Vou dar uma minerada em off Que é chato ver minerando Até eu Eu assisto o vídeo Eu não gosto de pessoa minerando Então eu não vou fazer um vídeo Chato De mineração Mas Eu vou trazer um conteúdo Da hora pra vocês Trazer vários participantes aqui Pra me ajudar Então Vamos Aí Quando o próximo Pilar já A casa já vai tá diferente Já Vai tá bem melhor Mais bonita Ó Já achei carvão Então Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Não, não, não Pera aí Antes Antes de acabar o episódio Eu queria Ó Você que tá assistindo agora Para o vídeo Para o vídeo agora Parou Deixa um like aqui E se inscreva aqui no canal Agora Para Para o vídeo Dá pausa Agora Isso Você já deixou o like Beleza Deixa o like aí pessoal Que Não é fácil editar os vídeos Às vezes eu passo Não passo madrugada editando Mas Demora muito Eu tenho que deixar o celular ligado Para ele vai editando Então Deixa um like aí pessoal Para me ver se vocês estão gostando mesmo E Eu quero agradecer a vocês pessoal Já estão 80 inscritos já Vamos Arrumar Assim Ser inscrito aqui Aqui no canal Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Já sabe Deixa o like Se gostou mais ainda Se inscreva no canal Se gostou mais ainda Compartilhe o vídeo Para gostar Então é isso É Nós pessoal Falou Fui Até o próximo vídeo É Tchau 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 Obrigado.